E aí galera, se Gabriela tá na área, o vídeo de hoje tá muito legal. Hoje eu vou abrir um recebido do Shopping Parque das Bandeiras junto com vocês, mas se quiserem ver o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e roda a vinheta. Meus platinhos, essa é a caixa e o que será que vem dentro? Eu estou muito ansiosa. E bom, meus platinhos, veio esse envelope, então antes de eu abrir a caixa, e porque também tem esse cadeado aqui, gente, eu não sei como é que eu vou fazer pra abrir, mas primeiro eu vou ler a carta. Olha, gente, essa aqui é a carta, vou ler pra vocês. Gabi, realmente essa estrela brilhou e ninguém te ofuscou, e foi com esse brilho que você nos encantou. A cada presença sua em nosso espaço, ele se ilumina e tudo fica ainda mais divertido e especial. Sua simpatia e energia só faz com que a gente queira você por perto. O que você acha de ser a nossa mais nova embaixadora e fazer parte da história do Ban? Com carinho, Shopping Park das Bandeiras. Meu Deus, gente, chocada passada. Mas é claro que eu aceito, gente, eu estou muito feliz. Gente, serei a vida. Meu Deus. Ai, estou muito feliz. E foi, filha? Gente, estou muito emocionada porque antigamente eu ia fazer uns trabalhos em outros lugares e aí eles me davam o papel de fantoche. E aí, passou um filme na minha cabeça, porque eles me colocavam de fantoche porque achavam que eu não tenho talento. E aqui está a prova. Então, quem acredita sempre alcança e nunca desiste dos seus sonhos. Tenha muita fé, gente. Bom, musculatinha, depois de ter me emocionado aqui, eu descobri que tem uma chavinha aqui dentro. Olha, gente. Então, eu vou deixar o envelope aqui e vou abrir aqui a caixa. Prontinha. Tirar com o envelope. Envelope cadeado. E vocês vão ver primeiro do que eu. E aí, musculatinha? É bom ou não? Posso ler para você? Hum, pode. Gabi, você aceita ser a nossa embaixadora? Sim, com certeza. Tá, agora eu vou ver o que vem dentro. Olha, eu vou ver aqui. Meu Deus, gente. Quanta coisa. Olha, gente. Então, vamos lá. Vamos começar por... Esse aqui. Tá dizendo que é da ótica de panemos. Tá legal. Vou colocar aqui. Gente, olha que óculos lindo. Amei. Muito obrigada. Eu amei muito. Olha, gente. Vem coisa maravilha. Que legal. Olha, um chaveiro. Olha que lindo. Olha, da piticas. Que legal. E vem isso aqui, gente. O que é isso? É uma caneca. Que linda. Olha, gente. Que linda. Eu amei. Muito obrigada. E... Vamos lá. Não. Mentira. Eu ganhei roupa da Codicum Kers. Gente, olha esse cravo de que lindo. Eu amei. Nossa, olha esse short saia. Gente. Amei. Não. Gente. Olha essa jaqueta. Neon, gente. Eu amo Neon. Olha que linda. Gente, eu amei. Gente, olha que... Tem rendinha. Eu amei. Muito obrigada. Vamos, meus chicletinhos. Agora eu vou mandar a minha mãe fazer uma chave pra mim colocar esse chaveiro. Vou fazer leite. Pra mim tomar essa linda caneca. E vou colocar a roupa. Junto com esse óculos maravilhoso. Pra ver como é que vai ficar. Então vamos lá. Vamos, meus chicletinhos. Olha só como ficou o look que eu ganhei. Eu gostei, gente. Ficou super top. E muito obrigada Shopping Park das Bandeiras. A Código Girls. E a Ótica de Ipanema. Muito obrigada. E também a Peticas pela caneca. Muito obrigada Shopping Park das Bandeiras. Muito obrigada por vocês terem confiado em mim. Por ter confiado no meu trabalho. E é isso, gente. Zerei a vida. Beijinho da Gabi. Tchau, gente. Tchau, gente.